E aí pessoal, beleza? A RimaSoloGAD aqui com mais um vídeo do DUDO. Melhores rimas e melhores flows. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários sugestão de batalhas para eu fazer react aqui no canal RimaSoloGAD. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então, bora lá reagir às batalhas do DUDO. Deixa o like, deixa o like. Duda, 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 brabo. Boa. Mano, o FUDO é perfeito. Mano, graba, graba, só bora. Boa. Boa, boa. 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 Flow absurdo do Dudu, rapaz. Brabo demais. Bora. O que? Não, 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 não. Eu sou o doutor da rima, acho que a Cissota só não tá feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia. Passou muito. Passou muito. Passou muito little. Passou muito linda. Passou muito linda. Ele rima muito, mano. Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem propetência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né? É questão de se achar, é uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Ou esse nível é tão incrível, como você acompanha e se apoia junto com o beat? Uou, botou no meio do kit, eu dei uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade, cê quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Uou, tá ligado, mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA. Uou, é um modo de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou o Sputnik, pô. Eu que cheguei primeiro, então. Cê é Sputnik, cê chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os menores de passa rapidinho. Se eu tô de XRE. Então, se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar. Porque se eu vai lidar com o menu, eu e o coro, tá dançando. O Marco tá falando o medo, mas tá lá pra vaporar. Tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco. G.R.E. eu sou o foda, empinar o bagulho do pé no banco. Empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o coração, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lão de 5 e era da rara. Então, tu tá marcando o titolo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagozinho, porque é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drivet a lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma. O seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando. Para ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo um motoqueiro, fantasma. Você é um motoqueiro, eu sou um fantasma. Você sai da minha frente. Motoqueiro sem plasca, pistola com emeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. A polícia até hoje não viu nada. Mano. Soja. Soja. É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou buzz, eu sou um boneco. Mas não objeto, nem stunting. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes. Você é que assistiu todo, eu fui infinito. E é avante. Mano, esse flow dele é muito viciante, cara. Muito viciante. Mano, meu homem, essa fortuna aqui tá. Hippie! 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 Sabe que eu sei que você não vai ter falha, vai te brega, vai ter falha, que você tá fluindo. Isso é tudo o ar, agora é quente. Sabe que o seu rinho seca, hein? Sabe que eu sou uma bevente dos sete mares. É diferente. Quem encontra você, estava na torre do interior. Sabe que eu estava na venda, não vou matar minha mente. Um cara, não vou te piar. Nossa. Da hora, da hora, da hora. Esse dodo é muito bom, né? Esse dodo é muito bom, né? Vai morrer, vai matar. Vai morrer, vai matar. Vai morrer, vai matar. Vai morrer, vai matar. Sangue. Aham, 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 aham. Tu foda, primeiro round, foi freestyle maneiro. Já que não teve ataque na outra parte, eu vá te ver planeiro. Então, mas sabe que eu, posso ligar. Mas pra eu atrapalhar, que hoje ele precisa de um bolichá. Ou você vai precisar de um chá, pra relaxar. Eu não sou dona venda, eu não vou pra te ajudar. Mas sabe que esse cara é muito fraco. Agora é um look, mas no meu forno, eu não vou no cartajato. Eu não vou no carto, eu não vou assorrado. Tiro um embalo, eu venho aquado. É igual a esse, me disse, me sabe? Porque eu queria de me dar, é pior que o que eu tenho. Ei, a gente não tem a foto. Não, mas sabe que nós somos a de ferro na mão. Mas por isso que eu faço meu Egito. Eu não tenho ferro, mas o que eu atiro é esse, seu querido. É o grito dos desesperados. É, da alma que nunca foram cansados. Daquele dos piores que nunca foram montados. E o que tem nome nas costas é o legado de um Estado. Insano, insano, mano. Bravo. Amizade confituosa igual a máfia e o Vaticano. Eu quero... A caixa veio, tudo aqui para poder te assombrar. Eu quero ver você levar pro coração. Pode me chamar de MC Pills, o cara da destruição. O cara da destruição, rapaz. Máfia e o Vaticano por baixo fazendo a grana rodar. Eu sei que o ódio é só na frente das câmeras. Mas é tipo, caso eu te boto na câmara. Voltando ao tempo de batalha e fala. Amizade não tá em jogo contra ti, mano. Eu nunca aposto nada. Põe, fala, fala e só repete. Fala que tá com o Real Flux, eu ganho a partida. Você só plebe. Você pode ser gás. Por isso, arruma intriga. Tacando uma radiga e ganho com a boca na botija. Eu quero ver você de mim. Você vai passar. Não tem disposição. É melhor você vazar. Mas na verdade, essa foi bala de cuzão. Você tá com a boca na botija. Se fodeu que o fósforo tá na minha mão. Isso, meu velho. Reclamo quando a botija tá ligado. Demorou, parceiro. Então esse é o fim. É o ápago e acenda a luz. E te apresento a Boate Kiss. Eu quero ver você vai sair rico. Caduzindo o Dudu. Você vai correr feliz. Boate Kiss vai acontecer de novo. Pois no show eu batendo em CH. A casa sempre pega fogo. Brabo, mano. Brabo. Dudu amassando. CH também. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Daora. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Essa referência foi insana, mano. Boa, boa. 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 Daora, daora mano. Essas foram as melhores rimas do Dudu e eu sei que o pessoal aqui do canal gosta demais do Dudu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, sugestão de batalhas para eu fazer react. Agradeço você de coração pelo apoio pelo cara, eu espero que você entenda, o YouTube mudou as regras, eu tenho que mostrar meu rosto e reagir a vários vídeos juntos com vocês, espero que vocês entendam de verdade, rima, eu sou o Lohd aqui, tamo junto, é nóis, falou!